A análise da qualidade dos ativos e testes de stress estarão os bancos em condições de apoiar a economia real? Nesta edição falamos com o Supervisor dos Testes de Stress da Autoridade Bancária Europeia, Piers Haben, sobre a União Bancária e tentamos perceber se estamos preparados para futuras crises. Viajamos até a Itália, o país com os piores resultados nos testes para vermos o impacto na economia real e vamos ver o que acontece quando problemas esperados e inesperados se tornam reais. O Banco Central Europeu, Supervisor dos Bancos da Zona Euro, conduziu um teste aos balanços de todos os bancos. Simultaneamente, a Autoridade Bancária Europeia conduziu testes de stress por toda a Europa. A ideia é comparar maçãs com maçãs. Assim, pela primeira vez, podemos olhar para um banco alemão da mesma forma do que para um francês ou um belga. Objetivo? Ver a força dos passos que estão a dar para o futuro. Aqui fica um primeiro curso intensivo em testes de stress. Pensemos num banco como uma ponte. Quando estamos em cima dela, esperamos estar seguros. Para isso, temos de testar a resistência da ponte, seja uma tempestade ou uma catástrofe, como um terremoto. As fundações da ponte, ou no caso de um banco, o seu capital tem de resistir a qualquer coisa que aconteça. 123 bancos europeus foram submetidos a testes de stress supervisionados pela Autoridade Bancária Europeia e coordenados pelas autoridades competentes. Testes que avaliam o impacto de crises potenciais, como uma quebra no PIB, um aumento no desemprego ou uma retura no setor imobiliário. Os bancos europeus têm de apresentar um rácio entre capital e risco que não cai abaixo dos 5,5%. Para os testes, os bancos submetem os seus cálculos, que são verificados pelas autoridades competentes. 24 bancos chumbaram nos testes, mas tiveram tempo, até à publicação dos resultados, de aumentar o capital ou de cortar no orçamento. Os oito bancos que restaram têm agora menos de nove meses para tapar um buraco de 6.350 milhões de euros. A carteira de créditos é o maior ativo de um banco. O seu valor depende da capacidade de reembolso do devedor e da garantia colateral utilizada, por exemplo, a hipoteca da casa. Muitos bancos que pensavam ter falhado passaram o último ano a angariar dinheiro, mas o que os testes revelaram foi a quantidade de dívida má, que não foi declarada um valor de grande monta. Quatro instituições italianas, a começar pelo Monte di Paci, terminaram com necessidade de reunir grandes volumes de capital. Fomos à cidade, sede do banco mais antigo do mundo, que tem grandes problemas, para lá dos testes de stress, ver o impacto do que os italianos têm agora que fazer. Os coloridos mercados, no caminho de Roma para Siena, recordam-nos que todos necessitamos de dinheiro e, quando precisamos dele, recorremos aos bancos para um empréstimo. Conseguir um empréstimo tem sido um grande problema durante a crise da zona euro e é suposto que os testes de stress permitam aos bancos voltar a emprestar. Chegamos a Siena, casa do Monte di Paschi, criado em 1472 para emprestar dinheiro aos pobres. Em 2014, a história é outra. O banco foi o que o pior resultado desobteve e os testes de stress, a parte de outras três instituições italianas. No longo prazo, penso que terá um impacto positivo porque se trata de uma limpeza. No curto prazo, os bancos que foram certificados pelo BC vão estar mais livres para operar, mas outros que estão mais próximos dos limites ou que não estiveram tão bem nos testes vão ter de descartar ativos de risco e, portanto, podem reduzir o que emprestam no futuro próximo. Espera-se que a procura de crédito por parte das empresas e dos particulares cresça até ao final do ano em Itália, mas à medida que aumenta o risco nos empréstimos, os bancos cautelosos têm tendência a emprestar menos à economia real. Essencialmente, os bancos são encorajados a não conceder créditos de risco, o que, simultaneamente, só contribui para agravar a crise económica porque as empresas que provavelmente têm mais necessidade de apoio são aquelas que ficam numa situação mais difícil porque representam um risco para os bancos. As funções do BCE foram recentemente alargadas às de regulador bancário da zona euro. Isto levou alguns peritos a acreditar que, pelo facto do BCE ser agora ator e árbitro, será capaz de garantir que há dinheiro suficiente disponível para os bancos continuarem a emprestar. A liquidez pode ajudar o lado da oferta, mas também precisamos de estímulos do lado da procura. O problema é que, sem confiança na retoma, não haverá um novo ciclo de investimento. A forma como o BCE decidir utilizar as novas ferramentas será decisiva para as economias da zona euro, como a italiana. O governador, Mário Draghi, já referiu a possibilidade do BCE injetar nova liquidez nos bancos, dando-lhes um empurrão na encariação de capital e evitando que parem de emprestar. Esta semana, o nosso convidado é Piers Haben, da Autoridade Bancária Europeia. Começamos por Itália. Que tipo de lições aprendemos para o futuro? São problemas que vimos em vários países da União Europeia. O primeiro é a falta de capital, que é a pedra basilar dos bancos. O segundo problema é o crédito mal parado. Os bancos emprestam à economia real, é o que queremos que façam, mas quando a economia está em dificuldades, estes empréstimos podem correr mal. Temos de garantir que os bancos têm liquidez suficiente, temos de assegurar que estão numa posição de lidar prontamente com os empréstimos problemáticos e temos de garantir que os bancos estão a cumprir com a sua missão de emprestar aos particulares e às empresas da União Europeia. Este tipo de testes vão levar os bancos a concentrarem-se mais nos seus rácios de capital do que em emprestar à economia real? Só os bancos que estão bem capitalizados é que continuam a ser capazes de emprestar, independentemente da economia, estar bem ou mal. As condições de financiamento melhoraram ao impacto imediato que resulta de incutir confiança nos bancos, permitindo-lhes emprestar agora. Vimos serem engariados 50 mil milhões de euros em 2014 apenas para identificar os problemas que podem ocorrer nos testes de stress. Temos uma união bancária, mas não sem problemas. Há banqueiros envolvidos na manipulação da taxa LIBOR bem debaixo do nariz dos reguladores. Como é que está esse assunto? Levantou uma série de questões sobre a atividade bancária. A primeira é saber se já terminámos o reforço da liquidez. Não, ainda temos algum caminho pela frente. Em relação à implementação de um mecanismo único de supervisão, algo quase impensável há dois, três anos, agora é uma realidade. Ele levantou a questão da manipulação da taxa LIBOR. Aqui há questões sobre os modelos de negócio, sobre a ética dos bancos que têm de ser abordadas. E é fundamental que os supervisores e os bancos trabalhem para tratar estes assuntos. Temos de admitir que os testes trouxeram transparência a uma economia que assenta fortemente nos bancos e que tem uma ligação profunda entre os bancos europeus e os respectivos governos. Ninguém discuta a necessidade de sermos capazes de antecipar situações em que os contribuintes voltem a ser forçados a resgatar os grandes bancos. Mas os testes deixaram de fora dois cenários críticos para 2016, a falência de um país e, mais importante, a deflação. O que é que acontece se os bancos tiverem de enfrentar uma situação que previram ou não? Giovanni Maggi analisa estes cenários. Uma máquina do tempo transporta-nos para o ano 2016. Estamos em Espanha, onde os bancos passaram bastante bem nos testes de estresse. Mas a máquina do tempo traiu-nos. Aterramos num tempo em que os piores cenários dos testes se confirmam. Imaginemos que em 2016 os juros das obrigações sobem, a qualidade do crédito deteriora-se, as reformas estruturais ainda não estão suficientemente implementadas e a confiança na sustentabilidade das finanças públicas volta a renovar mínimos históricos. Para complicar a questão, o setor imobiliário está sob pressão e um choque cambial está em curso na Europa Central e de Leste. As consequências são muito más, como previu o teste de esforço. O desemprego não está apenas elevado, continua a aumentar. Os números do PIB na Europa atingem níveis negativos sem precedentes. A grande questão está em saber se os bancos estão preparados para um cenário deste tipo. Os bancos estão agora mais seguros, têm mais capital, sete vezes mais capital do que no passado. O setor bancário tem condições para continuar a financiar a economia normalmente. A crise tem sido terrível, mas estamos a sair da maratona com menos gordura e melhores músculos. Mais músculo significa que estamos mais preparados. Temos menos riscos, controlamos melhor os riscos e estamos mais bem preparados para enfrentar o próximo desafio. Mas mesmo se os bancos parecem estar preparados para um cenário difícil em 2016, algumas mudanças podem ser necessárias. Não penso que vamos ter algo semelhante a uma crise de liquidez, mas os lucros vão sair prejudicados. Ainda vamos ter mais medidas de consolidação. No espaço de 3, 5, 10 anos no máximo, vamos ver surgir bancos verdadeiramente grandes na Europa, com escritórios, filiais e operações por toda a zona euro. E vamos ver cada vez mais os bancos nacionais a funcionar como os bancos regionais nos Estados Unidos. Continuamos na companhia de Pierce-Haben. Dois elementos-chave ficaram fora dos testes, a falência de um país e a deflação. Muitos críticos perguntam porquê. Cada teste de estresse só pode ter um cenário. Pediram-nos para incluir a deflação, o ébola e a crise ucraniana. Não podíamos incluir tudo. Mas a deflação é um cenário que nos preparamos para enfrentar neste momento. Quando delineamos o cenário no ano passado, queríamos ver o que aconteceria aos bancos quando os seus empréstimos corressem mal. E isso pode acontecer em ambientes inflacionistas e num cenário de inflação muito baixa, que foi o que testamos. No entanto, há outras partes do balanço que têm de ser vistas especificamente em busca dos preços que sobem e dos que deixem. É por isso que o teste de estresse não é o fim da história no trabalho do supervisor. Os contribuintes devem interrogar-se se estamos a caminho de outro resgate. Não temos verdadeiramente um plano de financiamento se as coisas correram mal? O plano de resolução serve para isso mesmo, para que os bancos possam sair do mercado sem recorrer ao dinheiro dos contribuintes. Primeiro temos de tentar angariar capital privado, depois devemos utilizar o capital existente. Recorrer a fundos públicos é o último recurso. Parece que o recurso ainda existe. A nossa intenção é evitar a todo custo recorrer a dinheiros públicos, mas também não podemos fingir que não necessitamos de uma espécie de plano B. As regras das ajudas estatais estipulam a recapitalização direta dos bancos para quebrar esta ligação entre a soberania e os bancos. Mas temos de ser claros. Não estamos apenas a falar de mudanças no trabalho que assegura a supervisão e a resolução, estamos a falar também, potencialmente, de dinheiro dos governos. Isto é política, envolve os cidadãos, e as coisas têm de avançar a um ritmo que seja aceitável para os cidadãos europeus. E sobre a resolução de bancos? Perdemos o comboio em 2014? Vamos arrepender-nos em 2016? Necessitamos de bancos para servir a economia real. Também é importante que, se um banco não for viável, ele possa sair do mercado sem provocar rupturas. É para isso que serve a resolução. Na autoridade bancária, pensamos que é importante estabelecer as regras agora para que exista um acordo em relação a um plano de resolução efetivo. Em 2016, se as mudanças continuarem a este ritmo, vamos estar numa posição bastante melhor do que estávamos em 2011. É tudo nesta edição do Real Economy. Obrigada pela sua companhia.